Estamos aqui no lago de Gummersbach, na Alemanha, muito perto aqui de Colônia, menos de uma hora basicamente ali do centro de Colônia, um lago super incrível, é uma cidadezinha muito maneira também, eu não sei se eu vou ter tempo de caminhar aqui pela cidade, mas a gente vai mostrando um pouquinho desse lago, especialmente agora, um dia de outono, início de outono por aqui, ainda está bem quente, 22 graus, e você que está chegando agora, eu sou o Marco, já fui para 115 países pelo mundo, e estou aí compartilhando 2024, viajando numa loucura, então vem comigo acompanhar mais um vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E a gente vai andando aqui, é uma caminhada muito gostosa, tem basicamente uma trilha, e todas vão beirando o lago, tá? Aqui do outro lado tem uma outra parte do lago, faz basicamente um círculo aqui, que você pode ir caminhando e conhecendo um pouquinho mais de cada lugar, e depois parar para nadar, a água é super cristalina. Aí no caminho tem várias árvores que são cortadas também aqui, né? Acho que eles usam como lenha. E olha, a caminhada é muito tranquila, a gente vai andando, tem alguns lugares aqui que não tem ninguém, especialmente nessa parte. No comecinho ali e no final é mais agitado, tem bastante barco. Você vai basicamente sentindo o cheiro das plantas, e vai ouvindo só o barulho do seu pé caminhando por aqui. Alguns pássaros cantando de vez em quando, mas muito silencioso, bastante borboletinha. Eu não consigo, acho que, mostrar no vídeo aqui, mas passam direto. Tem até algumas branquinhas, vamos ver se a gente consegue pegá-las. A gente até pegou elas aqui. Caminhada super gostosa mesmo. A gente está andando aqui, a gente andou bastante para falar a verdade. Isso aqui é uma outra entrada, né? Que acho que é o nome do lago. Agerstausberg, sei lá como que fala, né? Meu alemão não está muito bom. Vocês podem perceber, mas olha a vista. Tanto que aqui nessa parte já tem alguns carros. Então a galera vem de carro até aqui e cai ali para o lago. Só uma coisa que eu realmente não sei, é se realmente a gente vai chegar no lugar exato aqui. Se não, eu vou ter que voltar tudo. E já andamos aí uns bons quilômetros, tá? Mas é isso. Você pode ver até que eu estou falando mais devagar. Eu normalmente corro falando, né? E agora eu estou... E agora eu... E agora eu estou... E agora eu estou falando super calmo porque... Eu não estou conseguindo falar. E aí eu estou falando super calmo porque é um lugar super calmo. Então te remete a essa paz, a essa tranquilidade E o que é super legal aqui Eu não tinha visto até agora, andando Mas tem tipo de uns chalézinhos Eu achei que era casa, mas é tipo um café pelo jeito É o que parece Ou não sei se é a casa de uma pessoa de fato Olha ali tem Acho que dá para alugar e ficar aqui Olha que bonitinho que é Ali já tem uma parte de praia Olha que tranquilidade E são vários chalés aqui Um atrás do outro Realmente muito bonitinho Vamos mostrar aqui Com uma bela vista do lago Basicamente a gente veio andando Chegou numa saída aqui Tem basicamente a estrada E olha o ponto de ônibus Todo grafitado, pichado aqui Pichado não, é grafitado É um grafite bem legalzinho E a gente vai seguindo Eu acredito que O nosso carro está ali Na esquerda Então vamos ver se a gente acertou Conseguimos chegar no lugar certo Então conforme o previsto foi Tudo certo Era só virar à esquerda ali Que tem um monte de carro Já tem uma outra passagem agora Que é Onde que a gente vai ficar aqui Perto do carro Mochilinha Porque a gente tem que mergulhar Nesse lago de Gummersbach Eu acho que eu estou falando certo Estou melhorando o alemão E vamos que vamos Agora a gente já tem uma bela vista aqui E aqui foi o lugar que a gente chegou Inclusive vocês já viram alguns vídeos E tinha uma galera fazendo Tipo festa, música e tal Mas vamos agora concentrar na descida E chegar ali no lago Para mergulhar Esse aqui é o lugar que a gente Vai ficar Bem pertinho Ali de onde está o carro Pode ver que aqui já tem Bem mais gente Do outro lado ali tem Uns barcos Tipo de uma Pequena marina E olha que Ambiente gostoso Agora é 3 da tarde O sol está pegando forte Água maravilhosa Está bem geladinha Quando você entra Mas depois que você entra Você consegue aproveitar bastante Fiquei um tempinho aqui na água Agora fora de secar Depois dá mais um mergulho Que dia espetacular É aquilo que a gente Às vezes nem sabe né A gente normalmente vai Para a cidade grande Colônia que é aqui perto Do Seudorf Que são cidades maiores E aí como eu fiquei hospedado Nessa cidade que chama Lindlar Tem muitas Assim é como se fossem Uns bairros né Como se fossem Um distrito Basicamente Então tem Engelskirchen Que é ali do lado Foi para onde que eu cheguei Daí tem Solingen Que eu já fui também Vocês viram o vídeo Aqui no canal Quem está chegando agora Você tem a oportunidade De ver Está tudo numerado Se você voltar alguns Vídeos aí Você já vai conseguir ver O Solingen em Colônia Que eu fiz esse vídeo também E agora tendo Uma oportunidade aqui De passar um dia Em Gumersbach A gente vai acabar Nem indo Ali para o centrinho né Porque ali tem um shopping É bonitinho e tal Mas a gente aproveitou aqui Para ficar o dia inteiro No lago Caminhar aqui Pelaquele trekking Que eu mostrei para vocês Ficamos uns bons minutos Aí eu vou te falar Que talvez duas horas Indo Voltando E agora que a gente está E agora que a gente está Dando uma relaxada aqui E vamos aproveitar Esse solzinho É um sol de 24 graus Não está tão forte Está tranquilo A gente consegue aproveitar Bastante mais aqui E o dia termina por aqui 5 horas da tarde Aproveitamos bastante Pegamos sol Caminhada gostosa Agora no lago aqui Nadamos Tivemos aí um bom tempo Para relaxar Tranquilizar nessa paz Nessa tranquilidade Espero que vocês tenham gostado Um pequeno vídeo aqui Não fiz tanta coisa Mas vale a pena mostrar para vocês Caso você esteja em Colônia Tenha dias sobrando Acho que vale bastante A pena conhecer Porque é muito bonito Que essa cidade Quem já está me acompanhando No canal Sabe que eu fiquei aqui Duas semanas Entre junho e julho Durante a Eurocopa É uma cidadezinha Que fica entre Colônia E do Seudorf Era muito bem localizada E a acomodação aqui Era muito mais barata A gente conheceu muita gente Eu acabei pegando um trabalho Em Colônia Aqui na Alemanha Do lado E vim passar o final de semana Rever alguns amigos Agora Segunda-feira Resolvi ir para algum lugar Eu falei Não sei para onde eu vou ainda Os voos estavam meio caros E eu preciso estar na Alemanha No final desse mês Então Como eu tenho duas semanas e meia Basicamente livre Eu resolvi Fazer exatamente isso Viajar um pouquinho aqui E como eu não pago transporte Aqui na Alemanha Por quê? Eu já expliquei no vídeo anterior Dois vídeos anteriores Na chegada aqui para a Alemanha Tem um passe mensal Que você pode comprar Custa 49 euros Eu expliquei o passo a passo Dois vídeos atrás Então se você tiver curiosidade Pode ir lá Ou deixa nos comentários Que eu te explico também Então eu posso pegar Ônibus Metrô Trem Tudo grátis Sem ser aqueles trens rápidos Que aquilo lá É um outro valor Ou aqueles ônibus de turismo mesmo Que aí você tem que pagar O resto Ônibus local Metrô Trem Tudo grátis Então eu posso viajar Na Alemanha inteira Aí decidi Essa cidade fica na fronteira Ali basicamente Com a Bélgica e a Holanda Bem localizado Eu posso ir para algum outro país Ali dependendo de como que for Ou até se eu ver Algum voo barato De lá De Bruxelas Para algum outro lugar Eu também posso ir E aproveitar Então vamos agora Que começa essa jornada E aí